Deus proverá na sua vida, mesmo que a situação pareça difícil, mesmo que o cenário seja o pior possível, mesmo que você olhe para todos os lados e não encontre saída, apesar de tudo isso, apesar das cenas não serem favoráveis, creia, creia nesse Deus, creia na provisão de Deus, creia num Deus que você serve, ele é soberano para fazer milagres e milagres e só acontece quando as tuas forças, os meios que você usa se esgotarem, aí Deus vem e faz milagres, quando todas aquelas pessoas que você acha que você conta, já não pode mais contar, aí Deus vem e provê na sua vida, o Jeová Gerê, o Deus da provisão é que está com você, Deus abençoe.